Na cidade de Timon, no estádio Miguel Lima, Timon e Haski fecharam a quinta rodada da Série B do Campeonato Piauiense. E logo aos 15 minutos do primeiro tempo, a Alexandro faz um gol laço para os donos da casa. Mas o Haski aproveita o contra-ataque para deixar tudo igual. Ronaldo bate cruzado fazendo um gol de empate. Só que os donos da casa foram atrás do segundo gol e ele veio através de Laécio, que faz 2x1 para a equipe de Timon. Com esse gol de Laécio, Timon conquista a vitória diante da sua torcida, com o placar final de 2x1. Graças a Deus, acho que deu tudo certo, acho que consegui fazer esse gol para ajudar a nossa equipe. Acho que nós estávamos precisando aqui vencer dentro de casa, para a gente já pensar no jogo contra o Autos. A gente tem um grupo bom, né? Que a gente sabia que nosso lugar não era lá embaixo, na tabela. Mas a gente vem trabalhar essa semana e graças a Deus, Deus nos abençoou com a vitória. Obrigado. Obrigado.